Olá você plugado no canal 20 de Ribeirão Preto e no canal 20 de Sertãozinho, olha presta atenção porque na próxima meia hora você vai ficar por dentro de todas as novidades e promoções sensacionais para o seu bebê, você que é mamãe e você que vai ser mamãe também e para o seu filho e sua filha, desde o enxoval até o tamanho 8, eu estou falando aqui da Baby Time, aqui na 9 de julho 505 a 30 metros da Barão com um baita do estacionamento muito legal na porta para você então fique ligadinho, está começando o programa Baby Time E eu já estou aqui com a Patrícia que a gente não pode perder tempo. Patrícia, tudo bem com você? Tudo ótimo Moreno. Que beleza, olha, essa época do ano é uma época que a gente tem que cuidar muito bem do bebê, ele tem que estar sempre quentinho, confortável e um detalhe importante, com bom gosto, bonito né? O que você tem aí para os nossos bebês, sempre bem vestido? Bem vestido, é que agora nessa época fria, realmente os bebês são os que sentem, a gente percebe que sentem frio primeiro, as mães procuram né? Então eu estou mostrando aqui com os macacões de pluche, ele é super fácil para vestir porque ele é todo de botão, o que facilita a troca da fralda aqui, ele é todo abutuado e ele é bem quentinho, o bebê vai ficar bem aquecidinho aqui nesses macacões. Várias opções de cores para menino e para menina. Macacões de pluche do tamanho PMG aqui por R$ 29,90, Moreno. R$ 29,90 todas essas cores aqui. Foi bem vestido, foi lindinho, quentinho por R$ 29,90. A gente sempre procura trabalhar com produtos que realmente vão agradar as mães, que nos prestigiam, enfim, são produtos realmente de muito boa qualidade. Olha, então você já sabe né, Baby Time aqui na 9 de julho, 505 a 30 metros da Barão, mas a gente já volta, segura aí diretor, aliás vai mostrando essa loja linda, linda, linda que a gente já vem. Eu continuo aqui na Baby Time, 9 de julho, 505 com um estacionamento sensacional aqui na sua porta, basta parar 30 metros da Barão. Continuando aqui, olha, moda para menino bebê e a menina que está aí com a Patrícia. Mostra aí Patrícia. Moreno, isso aqui é o seguinte, a gente conversa todos os dias com as mães aqui na loja, criança nenhuma se cobre. É aquela dilema, cobre a criança, descobre, enfim. Isso aqui resolve o seu problema. É um macacão pijama, flanelado, super quentinho, para a criança ficar super bem vestida, quentinha. E o melhor, eu estou mostrando aqui tamanho P. A gente tem desde o tamanho P até o tamanho 8, esses macacões. Nossa, tem um grandão então. Tem um grandão para criança de 6, 8 anos também, que é a mesma situação. Rola, acaba não se cobrindo, né? Então, no macacão desse, flanelado, quentinho, vai estar bem vestida, vai estar aquecida, né? E ali do que vai estar uma gracinha. Então, eu estou mostrando aqui a opção para o menino e para a menina. Aqui é a partir de R$ 36,90. R$ 36,00, a partir de R$ 36,90, menino e menina. Exatamente, menino e menina, tá? Mas está muito bom esse preço aí. A gente tem um preço realmente muito bom aqui na loja. Sempre muito bom. Olha, mas tem mais aí na frente para as meninas aqui. Vamos mostrar. Agora eu vou mostrar conjuntinhos, conjunto de moletom, aqui para a menina bebê também, aqui nos tamanhos PMG. Gente, R$ 44,90, esse conjuntinho para a menina bebê. Olha que gracinha, vai estar super bem vestido, quentinho e uma fofura, né? E no preço, excelente. R$ 44,90, o conjunto realmente é muito bom. R$ 44,90, você viu aí, mostrou o diretor. Olha só esse filme aqui. E esse aqui com a leg, é o casaco de moletom com a legging de molicóton, a legging mais quentinha também, é um cóton mais encorpado. R$ 47,90 esse conjunto também para a menina bebê, né? E esse do lado aqui, essa onça, gente, eu não poderia deixar de mostrar. A onça faz o maior sucesso, as mães e as crianças adoram, né? Esse é uma calça de moletom com casaco em pluche. R$ 59,90 o conjunto também para a sua menina bebê. Então, mostrando aqui, nós estamos mostrando peças para a menina do tamanho PMG. Olha, eu duvido que você encontre aqui em Ribeirão e na região, realmente, uma loja que tenha tanta variedade, tantos preços tão bons, com a qualidade que existe aqui na Baby Time. Diretor, vai mostrando aí que a gente já volta, porque hoje é brincadeira, viu? Diretor, agora para a menina bebê. Que coisa linda. Mostra aqui, diretor. Fala aí, Patrícia. Olha que gracinha. Esse aqui é um conjunto de moletom, o casaco e a calça de moletom. Olha que graça aqui, mãe. O detalhe do capuz aqui com a orelhinha, fica realmente uma graça no seu bebê. E o que é melhor nesse conjunto, gente? O preço. R$ 44,90 o conjunto de moletom para o menino bebê. Vai ficar super bem vestido, super quentinho. E a mãe vai fazer uma super economia aqui na Baby Time. Aliás, aqui sempre se faz economia, né? A gente sempre procura, como a mãe tem que comprar sempre muita roupa, a criança cresce rápido e tal, A gente sempre procura ter um preço muito legal para as mães ficarem realmente bem felizes aqui e fazer uma excelente opção de compra aqui com a gente na Baby Time. Aqui do lado eu coloquei outro capuzinho, porque os bebês sentem muito frio, precisa cobrir a orelha e tal. Então esses conjuntinhos têm aqui o capuz. Olha que gracinha esse também, também com o detalhezinho do capuz aqui. O conjunto de moletom, R$ 49,90 o conjunto também, né? De moletom. Tem várias opções de cores aqui também, né? Tem mais um lindo aqui também, Patrícia. Diretor, olha aqui, mostra esse aqui agora. Esse é com zíper, fácil para trocar, né? Também como eu falei, a questão do capuz para o bebê, que as mães procuram para proteger do frio, né? R$ 56,90 o conjunto de moletom aqui também, com o zíper, né? Bacana, e tem mais um aqui também no ponto. Isso aqui eu achei fantástico, porque olha só, você olha assim e você fala, é uma roupa de um homenzinho, né? Eu estou mostrando aqui uma roupa do tamanho PMG. É uma calça de sarja com a camisa polo. Gente, olha que gracinha essa roupa aqui. É uma roupa da Milon. Aliás, Milon é uma marca que a gente trabalha bastante aqui na loja, né? Tem realmente peças muito bacanas, muito bonitas, com um excelente acabamento, né? E esse aqui eu selecionei, falei, eu vou mostrar, porque é muito lindo esse conjunto. A calça de sarja com a camisa polo. É, e um detalhe aqui também na camisa aqui, ó, no cotovelo, ó. Você viu que bacana, ó. Poxa, bacana demais, né? Muito legal. Essas e outras opções você encontra aqui na 9 de julho, 505, na Baby Time. 9 de julho, 505, entre a Marconde, Salgado e a Barão. Aliás, a 30 metros da Barão, com estacionamento na porta. Esse é o endereço da Baby Time, onde você encontra tudo. Mas tudo o que você pensar, realmente, desde o enxoval, passando também por roupa e calçados, até o tamanho 8, fora os acessórios, que você também vai ver alguns aqui. Patrícia, vamos continuar aqui agora com o menino de 1 ao 3. Mãe, isso aqui é uma peça básica que não pode faltar no guarda-roupa do seu filho. É a camisa de malha de manga longa, que você coloca ela com uma calça de moletom, você coloca com uma calça jeans, enfim. Você coloca por baixo de um casaco, que nós vamos mostrar aqui na sequência. Aqui várias opções de cores. Estou mostrando aqui a vermelha, tem também na azul marinho, que agrada bastante. Essa combina com tudo. Combina com tudo. São cores fáceis para combinar. A branca, gente, branca, todo mundo combina facilmente também. R$17,90 essas camisas de manga longa aqui, para o menino do tamanho 1 ao 3. Agora, vou até repetir, R$17,90, hein? É brincadeira, R$17,90, que coisa linda. Muito barato. Ó, e eu vou coloquei, agora eu vou mostrar então um conjunto também para esse tamanho 1 ao 3. Começando com esse conjunto aqui da Kili. Kili também é uma marca que a gente trabalha forte aqui na loja. E é uma marca, assim, de um produto de muito boa qualidade, num preço excepcional. Gente, adivinha o preço desse conjunto aqui. É um conjunto tamanho 1 ao 3 para o menino. R$47,90 o conjunto de moletom. O casaco com a calça de moletom. O teu filho vai ficar super bem vestido, aquecido. E você vai ficar feliz de ter comprado um conjunto num preço super bacana aqui com a gente. Bota bacana nisso, hein? Nossa Senhora. Quanto, Patrícia? R$47,90. Porque também tem o seguinte, com esse tempo frio, a criança suja mais de uma roupa por dia, às vezes lava, não seca, enfim. Claro. Precisa ter várias opções. Outra opção aqui interessante também, também da Kili, é um conjunto de... O casaco com a calça de moletom por R$54,90 o conjunto. Também um super preço que você encontra aqui na loja. R$54,90. R$54,90. Olha aqui, diretor. Outra opção é um conjunto de moletom com a camisa polo. É uma polo de moletom. Então, aqui a criança vai ficar bem aquecidinha, né? Nesse conjunto. E a calça também de moletom. R$76,90 esse conjunto de moletom aqui também. Nossa, lindo. Inclusive, ótimo por presente também, né? Também, é uma excelente opção para um presente, sem dúvida, né? É muito legal. Você está ligado no programa Baby Time. Eu falei que tinha muitas novidades, um monte de promoções também. Coisas lindas para você, Patrícia. Vamos continuar agora, como é que é? Agora, para a mãe de menina do tamanho 1 ou 3, que estão nos aguardando aí, vamos lá, mostrar as ofertas e as promoções aqui de conjuntos em moletom. Começando com esse aqui, é um casaco de moletom com a legging, gente. É muito legal. As meninas adoram legging, as fábricas aí atendem essa necessidade, né? Então, casaco de moletom com legging. R$44,90 este conjunto aqui, gente. Olha que gracinha o conjunto de moletom, o casaco com a calça legging de poá. Tem um detalhe de poá, umas bolinhas, fica muito gracioso, né? Tem outras opções de cores, né? Na sequência, eu coloquei um outro com capuz, aqui também é um conjunto da Kili. Esse é inteiro de moletom. É um conjunto de moletom, casaco e a calça. Com o capuz, que fica bem aquecidinho também, R$49,90 o conjunto. Realmente um super preço em conjunto de moletom aqui na Baby Time. Para sua filha, do tamanho 1 ao 3, nós estamos mostrando aqui. Agora sua filha vai ficar linda, né? Olha só, enquanto a Patrícia pega outro lá, dá uma olhada só, diretor. Coisa mais graciosa, né? Realmente muito bonita. Patrícia, e aí atrás? Aqui eu coloquei uma calça, gente, que é realmente um coringa, né? É uma calça legging, ela é de molicóton. Ela é um moletom quentinho, porque as meninas gostam de calça mais justinha, agarradinha na perna e também o fato de ser marinha, atende muitas escolas. R$22,90, aqui é a calça de molicóton, do tamanho 1 ao 3. Com a sugestão dessa blusinha também, que é outro coringa, né? Serve para você colocar debaixo dos conjuntos, é uma gracinha. Aqui estou mostrando o da Hering Kids, R$18,90 a blusinha para a sua filha, do tamanho 1 ao 3. Eu fui lá e peguei aquele casaco, mostra aí. Vamos mostrar esse casaco, que é a oncinha, que acabou de chegar, gente? Olha que gracinha esse conjunto, esse casaco aqui. Sua filha vai ficar super graciosa, quentinha e bem vestida aqui nesse casaco. Acabou de chegar aqui, R$64,90 o casaco de oncinha. Super quente, né, Moreno? É, além de tudo... Olha como é quentinho. Tem zíper, tem capuz, tem bolso aqui de lado para ficar aquecidinho e colocar a mãozinha no bolso. Realmente uma gracinha. Nossa, carinho. R$64,90 o casaquinho de onça aqui na Baby Time. Qual a mamãe, Patrícia, ou papai, que não gostaria de sair com a sua filha vestida com um casaco desse? Ainda mais por esse preço, né? Fala sério, muito legal, né? Muito legal, mas tem mais, hein? Tem, tem muita coisa para a gente mostrar na sequência ainda, só um minutinho. É como eu digo, na TV a gente consegue mostrar uma pequena parcela do que tem aqui na loja. Mas são muitos itens, a variedade é muito grande. A gente trabalha desde bebê até o tamanho 8 com a roupa, o calçado e os itens no enxoval também. Então fica o convite, venha nos visitar e conferir as ofertas aqui na Baby Time, na 9 de julho, 505. Baby Time, Avenida 9 de julho, 505. Agora, Patrícia, meninas lindas do tamanho 4 a 8. A 4 a 8 é também um tamanho que a gente atende aqui na loja. Sua filha tem 4, 6, 8 anos, você certamente vai encontrar várias opções para ela aqui também. Começando com esse conjunto de moletom da Kili, gente. Olha que legal, a Kili é uma marca fantástica que a gente trabalha aqui na loja também. É uma malharia do sul, um produto de muito boa qualidade e num preço muito bacana, muito legal. R$ 59,90 esse conjunto. Um detalhe aqui, olha só, olha essa manga aqui, diretor, mostra aqui. A manga bufada, eu gostei disso, olha que bonitinho. As meninas gostam disso, né? Gostam, realmente nessa idade elas já escolhem, dão opinião, enfim. Fica muito à vontade para escolher e experimentar aqui na loja. É, já tem já, claro, moda, minha filha, elas manjam. E esse aqui, Patrícia? Ah, esse aqui é um outro que elas adoram porque a calça é mais justinha, né? É tipo uma legging, só que ela é de molicóton, ela é quentinha. É o casaco de moletom com a legging de molicóton. Eu te perguntei qual era a diferença entre o molicóton e o moletom e você me explicou que o molicóton realmente é a mais justinha, mais fininho, não é? É, ela é tão quentinha quanto o moletom, né? Mas ela fica bem justinha, né? O molicóton, na verdade é um moletom um pouquinho mais leve, né? Isso, um pouquinho mais leve. O casaco é um pouquinho mais encorpado e a calça é um pouquinho mais leve. Bom, as meninas adoram, né? Realmente o molicóton, claro. R$ 59,90 o conjunto aqui também, outra opção num preço super legal. Bacana, e esse aqui de trás seria lá? Esse de trás eu escolhi um com capuz porque realmente elas gostam também, fica quentinho. Ó, também daquilo esse conjunto, o conjunto de moletom, né? R$ 64,90 esse conjunto com o capuz. É, tem o capuz aí. Pra menina do tamanho 4 ao 8, né? Ah, que legal. Agora tem aquele pink, lembra? Ah, aquele pink, vou mostrar. Nós estamos falando, separei lá com você, coisa linda. Mostra aí, diretor. Olha que coisa linda esse aí, hein? Olha que graça, gente. Elas adoram pink, né? Rosa, pink, lilás, a cor preferida das meninas, né? Esse também com capuz, né? Que bonitinho, hein? É realmente fantástico também esse conjunto aqui na loja. Olha, diretor, olha você, mamãe que está aí em casa, uma coisa eu tenho que deixar registrado aqui. A Patrícia tem o mesmo cuidado com as roupas de menino que ela tem com as roupas de menina. Porque às vezes é muito difícil você conseguir roupas para meninos. Por exemplo, agora eu vou mostrar para vocês aqui, a Patrícia vai falar sobre essas roupas lindas para meninos do tamanho 4 a 8. Esse aqui, vinho, Patrícia? Morena, e é verdade isso que você falou. Porque a gente sempre escuta aqui na loja, ah, mas tem tanta opção para menina e tem menos... E de um modo geral as lojas tem menos opções para meninos, né? Até por isso a gente se preocupa e capricha muito mais na escolha das roupas para os meninos, né? Então a gente procura realmente ter muitas opções também interessantes para o menino, né? É uma preocupação nossa, é uma dedicação. Quando a gente está comprando a coleção, a gente procura caprichar bastante nos meninos. E eu vou mostrar para vocês aqui umas peças para o tamanho 4 a 8. Conjunto de moletom, né? Olha que interessante esse aqui, com o capuz. É um conjunto todo em moletom, casaco e a calça de moletom com o capuz. Por R$64,90. Tamanho 4 a 8. 4 a 8. Legal, hein? Bacana. Tem mais um aqui, ó. Mais opção. Sim, com certeza. Aliás, a opção aqui não falta. Aqui na TV a gente consegue mostrar uma pequena parcela. Mas aqui na loja tem várias outras possibilidades, várias outras estampas e cores, né? A gente seleciona alguns para apresentar na TV. Esse aqui é um outro conjunto de moletom com o capuz também. Para o menino do 4 a 8. R$69,90 o conjunto. Muito bacana. Olha o detalhe aqui, olha. Aqui, tá vendo? Na calça que bacana, diretor. Legal, né? Quer mais opção? Agora uma possibilidade aqui com a camisa polo, só que é uma camisa de moletom. É a camisa de moletom, vai ficar super quentinho, listrada, realmente na moda, transada, né? Com a calça de moletom. É, estilo polo, né? É, é uma camisa polo, só que o tecido dela é moletom. Então a criança vai estar bem aquecida, bem quentinha, né? Gostoso aqui, olha aqui. É moletom por baixo. Bacana, hein? R$76,90 esse conjunto. R$76,90 só? Só isso, exatamente. O que é isso? Pelo amor de Deus, você não pode perder tempo. 9 de julho, 505. Se fosse você, passava aqui agora mesmo. Vinha pra cá. Agora tem uns que nós separamos aí, né? Tem, vamos mostrar. Eu mostro o vermelho, você mostra o azul. Tá bom, o azul, olha só. São dois conjuntos de moletom com casaco e capuz também, com zíper e com bolso. Olha que interessante. O seu filho vai ficar super bem vestido, aquecido e realmente fantástico esses conjuntos de moletom que você encontra aqui na loja. Aqui, olha só. Olha o detalhe, o forro por dentro do capuz. Olha que bacana. Muito bonito, né? Bem quentinho, bem gostoso, né? Essas e outras opções você encontra aqui na loja. Gostou das roupas? Eu adorei, Patrícia. Sensacionais. Aliás, nós mostramos muito pouquinho porque não dá pra mostrar tudo, né? É o que eu falo, na loja a gente tem uma quantidade, uma variedade muito maior. Na TV a gente consegue mostrar uma pequena parcela, mas fica o convite. 9 de julho, 505, é a Baby Time, onde você encontra tudo pro seu bebê e pro seu filho e sua filha até o tamanho 8, desde a roupa até o calçado. Aliás, nós estamos aqui na sessão do calçado. Pra completar. E vou mostrar pra vocês algumas opções. Como eu digo, sempre digo, tem muito mais aqui na loja, mas na TV a gente mostra alguma parcela, né? Tênis de personagem, gente. Os meninos gostam muito, fica super fácil pra calçar porque é com velcro. Então é prático. A própria criança calça e tira, né? Os personagens Homem-Aranha, o Carros, o Ben 10, agrada todos os meninos aí. R$ 44,90 esses tênis de personagem aqui na loja. São tênis muito bons. Olha, outra opção interessante é esse calçado aqui. Ele é aquele mais... Mostra até o solado, é aquele solado super resistente. A mãe que gosta, o menino chuta tudo que encontra pela frente, aí, enfim. O calçado gasta com facilidade, né? Então esse aqui realmente é bem interessante e parece um sapato de adulto, na verdade, né? É verdade. É bem bacana, assim, bem interessante. E no preço desse sapato aqui, Moreno, R$ 59,90. Nossa, R$ 59,90. Olha que gracinha, diretor. Mostra aqui o solado, ó. Bem rústico, bem bacana. Olha, qual menino que não gosta disso aqui, hein? Né? Tem mais, né? Tem. Agora, esse aqui é a Ortopassa, uma marca que a gente trabalha aqui também. Muito bacana. São calçados em couro, num preço muito legal. É, como eu falei, fácil. Em geral, eles são de velcro, fica fácil pra criança calçar, né? Pra mãe também. É, fácil pra limpar, por ser em couro. R$ 76,90. Aí tem a opção no vermelho, no marinho, no preto, no branco, enfim. Várias opções no creme, né? Várias opções aqui na loja. Tudo de couro, esse aí? Esse todos em couro aqui da Ortopassa. Esses que eu tô mostrando aqui. Bacana, hein? Mas tem mais, né, Patrícia? Tem, tem mais. Olha, personagem. As meninas adoram. Tô mostrando aqui a galinha pintadinha, que faz o maior sucesso. Elas gostam muito. R$ 44,90. Gente, um outro que elas gostam muito também, sapatinho de boneca. Super bacana, clássico. Vermelho também combina bastante. R$ 49,90. Tem a opção também no branco, que fica muito bonitinho também, né? E agora aqui, gente, tênis da Ortopassa. Todo em couro, né? Tem a possibilidade com velcro. Olha que interessante. O velcro fica fácil pra calçar. E é um material que é fácil pra limpar também, né? Super resistente, bonito e num preço excelente. R$ 76,90 nesse tênis em couro da Ortopassa. Realmente um preço muito legal que você encontra aqui na loja. Olha que gracinha a botinha aqui, gente. Chegou aqui pro inverno. Olha que gracinha o detalhe aqui do lado. Realmente muito bonitinho. A sua filha vai ficar nessa botinha. Além dessas opções, tem muitas outras opções que o diretor vai mostrar aqui pra vocês. Muitas opções. Olha, para as meninas aqui desse lado, tá vendo? E também para os meninos que o diretor já está mostrando aí pra você também. Olha só. 9 de julho, 505 a 30 metros da Barão. E agora a gente já falou de roupas, falou de sapatos também. Vamos falar sobre um item muito importante. Toda mamãe, toda futura mamãe tem que ter. Mais de um, inclusive. Ó, kit de berço. Legal, né? A Patrícia já está comigo aqui. E agora, Patrícia, antes do kit de berço, essa novidade chegou agora aqui na Baby Time. Fala sobre isso aqui. Coisa lindinha, que gracinha isso aqui. O que é isso? Moreno, super novidade que chegou aqui na loja. O mini berço. Prático pra você deixar na sala, pra você levar pra casa da avó, pra casa da tia, ou pra viajar, enfim. É um mini berço que você monta. Ele vem desmontadinho, você monta na hora. Ele vem com um colchonete super fofinho aqui pro bebê. Você dispensa os do colchão, ele já tem o colchonete aqui. A cabeceira, as duas laterais, o lençol. E vem, inclusive, com o mosqueteiro. Porque se você vai pra um lugar que tem mosquito e tal, enfim. Você coloca o mosqueteiro aqui, ó, pronto. Tá? Protegidinho o seu bebê, né? E ele desmonta, né? Desmonta, é fácil pra carregar. Tá vendo aqui direitão? Mostra aqui, é tudo com um nozinho, ó. Lacinho, você dá um nozinho, ó. Com um lacinho, você monta, né? Tá vendo? Desmontou, pronto. Fica pequenininho, você leva dentro do carro. Aliás, pra assistir televisão, hein? É uma boa opção, exatamente. A criança leva a botar do seu lado, né, diretor? A diretor que tem oito crianças também. Ele sabe que realmente é necessário isso aqui. Bacana, gostei. Patrícia, e o preço desse bercinho aqui? É, o mini berço tá por R$ 139,90. Nossa senhora, R$ 139,90, pelo amor de Deus. É realmente uma novidade, um produto muito legal que chegou aqui na loja. Já tá vendendo muito, porque as mães adoraram, acharam uma... Uma ideia genial. Uma ideia genial, realmente, né? Toda vez que eu venho aqui, sinceramente, Tem kit de berços novos aqui. Novas padronagens, não é? Olha que coisas lindas. Esse que você tá vendo aí no berço, olha que lindo. É, vocês tão vendo aqui, são imagens de kit de berço, 100% algodão. Padrão americano. Gente, padrão americano é aquele berço maior, né? Que o kit já serve nesse berço. Ele tem o mosqueteiro e o bandou, por R$ 269,00. Várias opções de cores, de estampas. Então a gente sempre indica que tenha pelo menos dois kits, Pra realmente poder fazer essa troca, né? É, limpar, lavar e mudar a cara do quarto. Realmente fica bacana, né? Claro. E pra acompanhar o kit de berço, você tem também a opção da cortina. É, no mesmo tema, na mesma padronagem, na mesma cor do kit. Por R$ 99,00. Tem também a possibilidade, a opção da almofada de amamentação. Aliás, a almofada, gente, é um produto de utilidade. Porque faz toda a diferença você amamentar com conforto, com a tranquilidade, Que te propicia a almofada de amamentação. Porque ela preenche o espaço entre o seu corpo e o bebê, Te dando aí essa tranquilidade pra você aproveitar esse momento da amamentação. R$ 59,90 a almofada de amamentação. Tem também a opção do kit da bicama. O kit da bicama são seis peças, também 100% algodão, por R$ 399,00. Agora, a gente também tem uma outra opção de kit de berço, né? Vamos mostrar, vamos mostrar. Vamos lá. Olha, uma outra novidade que você encontra aqui na nossa sessão de enxoval também, É esse kit de berço, nove peças, padrão americano. É um kit que vem, inclusive, com um mosqueteiro e bandô, né? E as mães estão gostando muito, porque é um kit de um preço muito acessível também. R$ 1,99 o kit de berço, nove peças, padrão americano. Agora, Patrícia, já vou aproveitar, então, que o nosso diretor está mostrando esse kit aqui de nove peças. Vamos falar da saia também de berço, né? Olha só, já está aqui embaixo, não é? Exatamente. A saia de berço, gente, é um produto que muitas vezes a mãe se esquece. E a saia complementa o espaço que fica entre o kit, entre o colchão, né? E a grade do berço, né? Porque fica realmente bacana, preenche esse espaço aí. Você encontra a saia de berço aqui também por R$ 59,00. Olha, esse é um item que, de jeito nenhum, pode faltar no enxoval da mamãe, no enxoval do seu bebê. Bolsa! Patrícia, você já imaginou um enxoval sem bolsa? Não, e a gente brinca que bolsa é o seguinte, quanto menor o bebê, maior é a bolsa. Porque mais coisa vai pegar, né? Então, realmente, tem que estar sempre com uma bolsa pronta, com todos os itens que você vai usar de necessidade ali. E nós estamos mostrando aqui essas bolsas da Hugg, que acabaram de chegar aqui na loja. Estão vendendo muito, porque realmente o custo-benefício dela é muito interessante. Uma bolsa de excelente qualidade, por um preço muito legal. Esse modelo maior aqui, R$ 119,90. Esse aqui, né? Esse aí. Olha que bonito. Com creme, que é legal, que atende tanto menino como menina. Tem opção na rosa também, tem opção no azul, no lilás, enfim. E a opção menor aqui também, às vezes a mãe quer uma outra bolsa menor. R$ 99,90 também, essa bolsa aqui da Hugg, que compõe. Você pode comprar o conjunto ou você pode comprar separado, como você achar melhor, né? Então, essas e outras opções você encontra aqui na Babytime. 9 de julho, 505. Esse é o endereço da Babytime. Patrícia, eu adorei o programa. Preciso fazer mais. Adorei. Vou te acompanhar aqui, entendeu? Estou manjando as coisas, não estou? Já está conhecendo bastante produto aqui na loja também. Estamos sempre gravando, sempre com muitas novidades. Sempre colocando coisas novas para vocês que nos prestigiam aí. Lembrando, a gente trabalha desde o bebê até o tamanho 8, na roupa e no calçado, né? No enxoval também, vocês viram várias opções. Mas é como eu falo, gente, na TV dá para mostrar uma pequena parcela. Mas na loja tem muito mais, são muitos itens, né? Bom, Patrícia, a gente também não pode esquecer que tem o Facebook. A mamãe pode acompanhar, né? É também uma outra ferramenta, uma outra forma de comunicação que você tem aqui com a Babytime. Então, anota o endereço aí. É facebook.com.br Babytime Ribeirão. E eu faço o convite para vocês virem pessoalmente e conferirem aqui. Tem um estacionamento amplo na frente da loja. Estamos a 30 metros da Barão. E vai ser um prazer receber vocês aqui, atender vocês. Porque a gente tem uma equipe também aqui preparada para dar toda a atenção, todo o atendimento que você merece, que você precisa. Então, muito obrigada pela sua companhia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho